Dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Temos que empoderado em meio. Vai, um... Seis... Vai! Cinco... Tutas e dois... Ancora... Seis... Vai! Cinco... Tutas e dois... Tira dois volantes... Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, rap, samba! Mais um pouquinho de jantzã! Valeu, galera!